Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da ES2 sobre o WinDev e hoje a gente vai mostrar como suprimir uma informação dentro de um relatório. Vamos lá então. Bom, como usuário do GAS, eu usava dentro do GAS o Crystal Reports para desenvolver relatórios. E aqui uma das coisas que a gente usa bastante em alguns relatórios é a opção aqui no FormatFuse, que é a Supress aqui, onde tu bota uma condição. Então, por exemplo, aqui, ali eu estou no campo CNPJ, eu vou suprimir se o tipo da pessoa for física, aí não tem essa informação do CNPJ. Então, é isso que faz. Como que a gente faz isso no WinDev? Vou entrar aqui, só vou mostrar o resultado e depois eu mostro como que foi feito aqui. Então, tem aqui dois relatórios, uma pessoa física e outra pessoa jurídica. Vou entrar aqui na opção alterar e vou aqui em imprimir. Vamos só visualizar o relatório aqui, ó. Vamos ver, ó. Aqui está CPF, ó. Aqui nessa parte. Agora, eu vou ir para o outro pedido ali, vou ir aqui para o pedido 2, que é para a pessoa jurídica. Vamos aqui. Ó, CNPJ, ok? Agora, a gente vai ver como fazer isso. Vamos abrir aqui o relatório. Então, aqui, eu tenho aqui o meu item, né, que é o CNPJ e tem aqui o texto aqui, que é o STC, né, CNPJ cliente. Então, como é que a gente faz para mudar isso aqui e mudar ou exibir ou não exibir o campo, enfim, né, como quiser. Eu entro aqui no código do relatório. Daí, eu vou ter aqui nessa, nessa parte aqui de reading the data, né, eu vou, eu vou fazer um, colocar uma condição aqui, ó. MySource, né, que a minha, no caso aqui é uma query, o nome do campo, né, tipo pessoa for igual a jurídica. Se for igual a jurídica, o que que eu vou fazer? O caption daquela minha STC ali vai ser CNPJ. E o item CNPJ vai estar invisível, né? Se for, se não, né, o caption vai ser CPF e o, na verdade, aqui tá até errado aqui, né? Na verdade, deveria ser true aqui, né? Aqui é true e aqui é false, né? Porque daí, o que que vai acontecer? Aqui eu, eu vou colocar também o, eu vou ter um item pro CPF, né? Então, é isso que, que, que eu posso fazer. Então, eu posso fazer qualquer tipo de, de, de programação aqui dentro, né? Não é da mesma forma aqui no Crystal, mas o resultado é o mesmo e até com uma liberdade um pouco maior aqui, porque eu tô trabalhando com código aqui, né? Então, é essa aí a dica aí que a gente tinha pra hoje. Valeu, pessoal, até mais. E aí